Senhoras e senhores do Governo, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro falou na sua intervenção da segmentação do mercado de trabalho, das oportunidades preenchidas, das políticas ativas para empregos sólidos, mas sobre a precariedade disse muito pouco. Disse tão pouco que até parece que a precariedade não é um problema, que não existe em Portugal. Para o Governo parece que não é um problema. Sucede que todos os estudos e todos os relatórios de diferentes entidades, como seja a Organização Internacional do Trabalho ou até do Eurostat, não só colocam Portugal nos lugares cimeiros ao nível da precariedade laboral, como destacam claramente que esta é uma realidade que tem vindo ainda a peso e a assumir proporções crescentes. Uma realidade, aliás, que ganhou uma nova dimensão com as políticas, com as medidas e com as opções deste Governo. Políticas que estão a contribuir para aumentar o desemprego, que estão a deixar milhares e milhares de desempregados sem qualquer apoio social e que estão a generalizar a precariedade. Há um esforço, há uma tentativa para tornar a precariedade a regra das relações laborais. E o Estado, que devido ao exemplo, no cumprimento da lei, está a entrar no jogo. Segundo dados do próprio Governo e divulgados pela Direção-Geral da Administração Pública, as formas precárias de trabalho duplicaram em 2013. O Estado tinha em 2013 mais de 27 mil pessoas a trabalhar de forma precária. Dos 11 mil casos em 2012, passamos em 2013 para 27 mil, um aumento absolutamente inadmissível. Existem hoje no nosso país milhares de trabalhadores em escolas, hospitais, centros de saúde e outros serviços do Estado que desempenham funções permanentes, mas com vínculos laborais precários. Desde estágios profissionais, falsos recibos verdes, contratos a termo, trabalho temporário, regime de horas e outras situações de verdadeira mentira laboral, tudo serve para não cumprir as regras laborais estabelecidas. O Governo dá-se o pior dos exemplos que poderia dar para o setor privado, ao mesmo tempo que enfraquece a qualidade dos serviços públicos, porque não pode haver serviços públicos de qualidade, sem emprego com direitos e sem trabalhadores valorizados. É por isso que nós consideramos que o combate à precariedade laboral, o combate à mentira nas relações laborais, o combate ao trabalho não declarado ilegal, deve ser encarado pelo Governo numa prioridade absoluta. E a pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é a seguinte, o Governo vai continuar a fingir que não se passa nada e a permitir, e de certa forma até a colaborar, na manutenção da mentira nas relações laborais, ou está disposto a assumir o seu combate e colocar ordem no abuso que se está a instalar nas relações laborais, nomeadamente na administração pública? Eu creio que era bom que os portugueses soubessem a opinião do Sr. Ministro para saber aquilo que podem contar nesta matéria.